Merhabalar, bugün o que derdice bize başlıyoruz no bailar e beraber te başlayanum? Merhabalar, bugün o que derdice bize başlayanum? Asintadon 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 Malo Cappellini Thiago da Silva Andrei Kurz Asintadon 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 Vai, vai assim tá bom Ai, 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 ai Ai, 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 ai Conse lunar sebra em baixo puxa e sai Punxa, 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 puxa, vai Assim tá bom Se bota e cadou... Ai, ai, cima em cima Ai, 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 cima em baixo Puxa 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 ぁ, teu gado bloamerô Ah! Eu tô maluco! Assim tá bom, 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 bom... Assim tá bom, Ad Barnum! Ah! Eu tô maluco! Aplausos Tchau, tchau. 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 Tchau.